Este é o Enslag, responsável da Danske Spil. Minhas expectativas são as melhores possíveis, de fazer um bom trabalho, de dar o meu melhor aqui, vim para buscar títulos. Acho que é isso mesmo. Vim procurar dar o meu melhor aqui, aproveitar as oportunidades que o clube está me dando. Eu sou um jogador muito guerreiro, um jogador que batalha bastante. Quando com a bola eu procuro dar o meu melhor, que poderia falar mais de mim. Acho que essas são as principais características minhas. Acho que é isso. Com o tempo, acho que a torcida vai me conhecer melhor e vai saber melhor do Bruninho. Acho que o que eu posso trazer dessa experiência é coisas boas, coisas positivas. Acho que foi uma experiência boa ter jogado na primeira divisão de Portugal. E como eu falei antes, eu vou procurar dar o meu melhor aqui, procurar ajudar dentro de campo. Fora de campo eu não preciso nem falar. Então acho que esse é o essencial no momento, é procurar dar o meu melhor para ajudar a equipe a subir aí. A forma está boa. Eu já vinha treinando há duas, três semanas, eu acho. Acho que eu estou pronto. O professor decidiu me colocar, eu estou pronto para ajudar a equipe e vou procurar dar o meu melhor sempre dentro de campo. O que eu conhecia do clube era que o clube tinha sido campeão em 2012 e a disputa da Champions League é o que mais discutiu aqui. Então acho que esse foi um dos fatores, que fiz o meu final contrato aqui. Porque esse é um dos meus sonhos, a disputar da Champions League. Espero que consiga colocar o clube de novo na competição. E o outro. Um importante pergunta. Jubelscêna. Você pode fazer uma boa jubelscêna, que você pode fazer, quando você faz o primeiro desafio para o FC Norte. Não, não tem nenhuma comemoração especial. Eu gosto muito de dançar nas minhas comemorações. Eu acho que deu certo até hoje. Eu vou continuar assim dançando. Você jogou um ano no HBQ? Você aprendeu algum dinamarquês? E se você aprendeu alguma coisa, o que você pode falar? Não, não aprendi nada em dinamarquesa. Aprendi poucas coisas em dinamarquesa. Só contar mesmo. In, tchu, tchai... É uma coisa mais não, não aprendi nada. É tudo isso. É um doido, eu... Fez! Fez! Fiz! E um doido, eu tô... Fiz! Fiz! Tchau, tchau